A maior festa do verão está aí! Soundwave 2010 House Beach Party Sábado 7 de Agosto Na Praia Velha de São Pedro de Moel DJs convidados De França DJ Falcon From Daft Punk Crew De Itália Ricky L Produtor do hit Born Again Babilonia De Portugal Carlos Manassa Dino Kenny Lady M Miss Pink Experimental Sparker e Kangol Imperdível Sábado 7 de Agosto Na Praia Velha de São Pedro de Moel Pré-venda 8€ Aceda ao site soundwavesfest.com Apoio